E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje é a sopa que nós vamos fazer, a sopa aqui né, minha sogra já está fazendo aqui a sopa para a gente tomar na live de hoje à noite. O vídeo da sopa família, eu vou gravar aqui passo a passo muitos inscritos pediram aí para eu mostrar e eu vou estar mostrando aqui o passo a passo aqui como é feita a sopa né, como a gente faz a sopa aqui e esse vídeo só vai ser postado amanhã porque vocês vão ver a gente tomando ela hoje na live, tá certo? Então, aqui ó, aqui está a carne cortada, essa carne aqui família nós usamos peito sem osso, entendeu? Aqui, tem aqui as verduras né, tem batatinha, tem chuchu, tem cenoura, aqui é os temperos família aqui é tomate, aqui tem cebola, aqui tem pimentão, aqui tem cheiro verde né, que é o tempero verde que nós chamamos aqui e aqui ó, tem um alho aqui, está vendo o alho já machucado, que a gente machucou e a massa que nós vamos usar, cadê a danazinha, a massa que a gente vai usar? A massa que nós vamos usar família, é uma massa de sopa, ela é uma massa redondinha eu vou estar mostrando para vocês aqui e aí eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo né ela vai levar para o fogo, vai rechear, vai rechear agora a massa? vai rechear os temperos agora? Então vem rechear logo aí vamos estar recheando família aqui, entendeu? para a gente estar mostrando para vocês o passo a passo como é feita a sopa essa sopa nós vamos tomar na live, uma sopa muito saborosa, minha sogra faz sempre aqui minha esposa faz também, eu também sei fazer essa sopa mas elas hoje quiseram fazer né, aí para mim até melhor que não precise eu fazer então família, aguardem aí, porque vai ser top a laje de hoje à noite aí, está certo? aqui família, a gente já colocou os temperos tudo na panela de pressão aqui a gente faz assim, dessa forma, está vendo? e aqui a minha sogra já está recheando aqui todos os temperos juntos já com a carne, está vendo? já está aqui recheando um pouco no fogo e depois que ela pegar aqui né, um pouco aqui de, do tempero na carne a gente vai estar colocando depois a massa e aí eu vou estar mostrando para vocês, ela vai estar mexendo aqui para poder não grudar no fundo da panela, está vendo? vocês podem seguir o passo a passo aí, quem querem fazer sopa dessa forma família, fica muito gostosa dessa sopa, vocês vão ver a gente tomando top demais e aí depois que for colocar a massa eu mostro para vocês aqui família, a sopa já fazendo aqui família, está no fogo daqui a pouco vamos estar tomando a sopa aqui na live, como eu falei para vocês família, está muito top, muito top mesmo essa sopa terminando aqui de cozinhar a massa aqui e daqui a pouco vamos estar tomando essa deliciosa sopa certo família? mostrei o passo a passo como se faz né? depois que, depois ali que minha sogra recheou esse tempero junto com a carne ali colocou mais um pouco de água, água é a gosto aí e depois colocou a massa e agora a massa está aqui já cozinhando com os outros ingredientes daqui a pouco ela está prontinha para a gente estar tomando esse deliciando na live valeu família se já gostou do vídeo, se inscreve no canal deixa o like também compartilha meu vídeo aí para que outras pessoas possam estar conhecendo o canal, está certo? tchau, tchau fiquem todos com Deus olha que delícia tchau